O expressionismo também influenciou artistas brasileiros como Anitta Malfatti. Ela foi à Alemanha estudar pintura em 1912. Quando retornou ao Brasil em 1917, ela fez uma exposição de seus quadros com influência de expressionistas. Mas foram muito criticados, principalmente pelo escritor Monteiro Lobato, que na época escrevia críticas de arte para o jornal Estado de São Paulo. Após esse fato, Anitta Malfatti parou de pintar de maneira expressionista e passou a pintar de maneira mais acadêmica, um estilo artístico mais aceito pelo público.